O município de Caxias, eleitos com o voto popular, quer dizer a todos a satisfação que está na solenidade e mostra o que é o município de Caxias hoje. Uma solenidade concorrida, muito importante. Estamos sendo impostados os nossos procedimentos tutelares, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Aguado da Cente. E nós estamos vendo que o nosso município, ele está andando na linha certa. Nosso município tem brilhado nos últimos anos com unidade, mostrando à sociedade que devemos andar juntos, porque juntos sempre se devemos mais fortes. E não é à toa que a gestão do Brasil e do Parque do Gentil tem se mostrado por todo o Maranhão, por toda a nossa região, uma gestão séria, uma gestão que realiza, uma gestão que está unida com a população. E os reflexos disso são muitos em todas as áreas. Hoje aqui não seria diferente. Portanto, eu quero dizer a todas vocês que hoje serão empossadas, que tenham um bom mandato, que cuidem bem das nossas crianças e dos nossos adolescentes, e dizer a todos que estão presentes, e da minha satisfação, e deixar aqui um abraço, um bom dia a todos, e dizer, sejam felizes nos seus mandatos. Muito obrigado. Aplausos.